Bom, nesse vídeo comparativo entre o Evo 12 com 39W faces, é um Evo 12 atualizado, bem legal, e o Amazfit GTS. Eu sei que eles não são concorrentes diretos, tá? Se você pegar aí o preço do Evo 12, dependendo, é a metade do preço de um GTS, tá? Então eles não são concorrentes, mas são dois smartwatches com um visual bem interessante, né? O GTS, apesar de ele ter um visual meio que próprio, ele sim foi inspirado aí no Apple Watch, ou melhor, ele se inspirou no Apple Watch. Enfim, então ele tem alguns traços do Apple Watch, e aí as pessoas, sei lá, ficam na dúvida. Será que eu levo esse, levo aquele, né? Eu pago um pouco mais por esse, mas eu levo um pouco mais. Ou economizo, levo o Evo 12, agora tem essa versão atualizada, enfim, às vezes a pessoa fica na dúvida de qual levar. Mas claramente, né, já adianto, o Evo 12 é, desculpa, o GTS é superior ao Evo 12, isso é fato. Mas vamos ver as diferenças, vamos ver o que cada um consegue entregar. Só lembrando que na descrição tem o link de review de cada um, dá uma olhada lá. Lá tem todos os detalhes de cada smartwatch, e também o link de compra. Você pode comprar boleto ou cartão, tem o link da China que demora um pouco mais, um, dois meses pra chegar. Mas é mais barato e tem o link do Brasil um pouco mais caro, mas mais rápido também, cinco dias, uma semana, depende do frete que você escolher. Então, tudo na descrição, além do grupo do Telegram, do meu grupo. Então, tudo aí embaixo, descrição e comentários. Vamos lá, chega de enrolação, tá? Essa aqui é a versão atualizada, né, do Evo 12. Então, o que ela tem de interessante? Ela tem um sistema um pouco mais otimizado, e 39 watch faces contra 30 que vinha na versão original, tá? Então, se você contar, eu não vou contar aqui, mas um review, se você quiser dar uma olhada, lá eu contei. São 39 watch faces, então isso é bem legal. Todo dia você tem uma watch face diferente pra utilizar, tá? Então, isso é realmente uma coisa bem legal. Uma coisa que eu gosto desse Evo 12 aqui é a tela. Realmente, ela é muito boa. Sempre comento, essa tela aqui parece ter AMOLED em alguns momentos. Lembra, tá? Você tem uma tela realmente de excelente qualidade. E lembrando que é um display LCD, tá? Isso aqui, sim, é um display AMOLED. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou pegar uma watch face aqui com mais informações, tipo essa aqui. Deixa eu até personalizar ela aqui pra colocar uma informação melhor no meio, tá? Vamos ver. Essa aqui, acho que fica mais interessante. Então, isso aqui é uma tela AMOLED. Olha a qualidade, tá? O preto, como dizem, é preto. É meio bizarro isso, mas enfim. É uma cor realmente muito interessante, esse preto aqui. As outras cores ficam bem vivas, ficam bem, vamos dizer assim, fortes, né? Com um bom contraste, saturação. Então, isso aqui é uma tela AMOLED. Uma qualidade realmente absurda. Agora, olha a tela desse Evo 12, tá? É um display LCD comum, tá? Olha a qualidade desse Evo 12. Obviamente, como eu falei, é inferior ao GTS, mas olha a qualidade. Na minha opinião, é uma qualidade muito boa por se tratar aí de uma tela LCD, tá? Obviamente, não é superior ao AMOLED, mas é uma tela realmente ótima. Então, é um comparativo interessante. Em termos de acabamento, tá? São dois smartwatches que trazem o acabamento em alumínio. Esse alumínio aqui do Evo 12 lembra bastante o alumínio do Apple Watch, tá? Realmente lembra bastante o alumínio do relógio da Apple. Muito bom, né? Um alumínio de excelente qualidade. Quando você toca, passa o dedo, você sente que é material de qualidade, né? É agradável ao toque. Já o alumínio do GTS é um pouco diferente, né? Ele é um material até um pouco mais gelado. Eu não vou saber explicar pra vocês realmente essa diferença. É uma questão, sei lá, sensitiva. Você toca aqui e realmente sente algo no sentido de... Ah, sei lá, esse aqui é mais chique, esse aqui é mais top, enfim. Então, o que eu sinto quando eu toco aqui e passo o dedo aqui no GTS é que é um material de qualidade superior, tá? Então, se você pega um Apple Watch, ele tem um material muito legal, mas não sei. Eu gosto mais desse material aqui que vem nesse GTS. E não estou dizendo que esse material aqui é melhor do que o do Apple Watch. Que o material do Apple Watch é muito bom. Mas, sim, eu prefiro esse material aqui. Esse alumínio aqui é muito legal ao toque. É muito liso, é muito suave. Realmente é um show a parte o acabamento desse GTS, tá? E olha que o acabamento do EVO 12 é bom, tá? Mesmo esse atualizado ou o modelo original. Na parte de baixo, o GTS, como a maior parte da linha Amazfit, ou quase toda a linha Amazfit, utiliza um plástico texturizado que, na minha opinião, também é o melhor método pra você trazer conforto, tá? Realmente traz um conforto absurdo quando você coloca no pulso ou sente que está com um relógio confortável. Não que esse acrílico seja desconfortável, ao contrário, é muito confortável, assim como no Apple Watch. Esse acrílico liso aqui é muito agradável, muito confortável. Mas, pessoalmente, eu prefiro quando tem a textura. Acho que tem um conforto melhor. Por incrível que pareça, o sistema de carregamento do EVO 12 é melhor. É um sistema por indução, mesmo o esquema de carregamento do Apple Watch. Aqui é um sistema um pouco mais simples. Na teoria, é diferente, mas na prática é a mesma coisa. Você coloca uma base redondinha aqui, uma base redondinha aqui e pronto, faz a recarga. Mas na teoria, é diferente. Aqui é um sistema de indução, então tem essa diferença. Batimento cardíaco. Logicamente, o sistema de batimento cardíaco do GTS é muito mais preciso do que do EVO 12. Isso não tenho que comparar. Agora, na questão de pulseira, os dois têm uma pulseira muito boa, apesar que essa pulseira aqui não é a do GTS, é a pulseira do Bip. Mas a pulseira que vem no GTS, ela é muito macia, muito agradável. E a pulseira do EVO 12 também, tá? Não tem do que reclamar em nenhum dos dois e também não dá pra falar que essa aqui é muito melhor do que essa. É uma qualidade realmente bem parecida. Eles investem bastante. Tem uma coisa que eles investem bastante, além de uma excelente tela e aclamamento, é a questão da pulseira. A pulseira que vem nesses EVO são muito boas, muito flexíveis, macias, enfim. Então, em termos de acabamento, o EVO 12 é bem acabado, pelo preço que realmente eles capricham no acabamento. E, obviamente, o GTS também é bem acabado com um nível acima. Na minha opinião, ele é melhor acabado, melhores encaixes e tudo mais. Mas, assim, não é uma diferença tão grande, tá? Pra falar bem a verdade, não é uma diferença tão grande, por incrível que pareça. É um negócio bem mais caro, que é melhor acabado, mas também, né? Nossa, que diferença! E, claro, nos dois você consegue remover a pulseira facilmente e colocar de outra cor, de outro material e tudo mais. Falando em tela novamente, ó, você coloca essa tela de lado, você consegue ver a informação tranquilamente. Isso que o brilho não tá no máximo, ó, se você vir aqui e aumentar o brilho, você vai ver que fica até estourado pra vocês verem, tá? Então, é uma tela com brilho muito forte. Eu uso no 2, que é o brilho ideal, fica bom desse jeito, ó. Então, você consegue ver a informação tranquilamente em uma tela exemplar. Pelo preço do relógio, a tela é muito boa. Vamos lá pra tela do Amazfit, claro. Você coloca de lado aí e consegue ver a informação tranquilamente também, tá? Uma tela exemplar. E o brilho aqui é automático, tem essa vantagem. No Ivo não tem isso, tá? Aqui é uma tela com brilho automático, então ela se adapta ao ambiente que você está. Bom, rapidamente falando de sistema, aqui no Ivo 12, é o mesmo sistema do Ivo 12 original, esse aqui é o Ivo 12 atualizado, já falei. Mas tem algumas melhorias, como eu falei, você tem aqui 39 watch faces, que é uma vantagem excelente. Você tem aqui um sistema otimizado, então ele flui melhor do que o Ivo 12 original. E é um sistema bem completo. Você tem aqui a parte chamadas, aqui as notificações, controlar a música do celular, controlar a câmera do celular, fazer gravações de áudio, alarme, calculadora, calendário, cronômetro, batimento cardíaco. Aqui os modos de atividade física. O que mais você tem? Aqui é gerenciar as suas gravações, encontrar o seu smartphone. Ele tem aqui assistente de voz, integração com assistente de voz ao celular, então você dá um comando e pergunta como é que está o tempo, enfim, esse tipo de coisa e você obtém a resposta, tá? Então é bem legal, é muito organizado e com bastante funções. Já no GTS, ele tem uma vantagem a mais. Além de ter aí uma tela melhor, AMOLED e tudo mais, ele tem a opção de baixar o watch faces e também tem GPS, tá? Então se você segurar apertado aqui, ó, ele vai ter três watch faces, essas duas são personalizáveis. E essa terceira watch face é a watch face que você baixa lá pelo aplicativo dele. Tem dezenas de opções para baixar. Então o Ivo, ele fica devendo isso, não dá para baixar watch faces nele. Mas também com 39 watch faces, né, bastante opções. Enfim, então, é, tem a limitação, mas em contrapartida já vem com bastante coisa. Você tem aqui atalhos para mexer em várias coisas. No Ivo tem também os atalhos aqui. Para cá você tem batimento cardíaco, status do dia a dia. Para cima você tem todas as funções, tá? Você tem aqui, ó, batimento cardíaco, os modos de atividade física com GPS. Tem a opção até para levantar peso na academia. Controlar a música do seu celular. Aqui não tem memória interna, mas você pode controlar a música que tem no seu celular. Spotify, Deezer, notificações, alarme, liberdade de eventos. Aqui bússola, timer, cronômetro e aqui algumas configurações. Ele tem o esquema aqui que você aperta duas vezes. Isso aqui, na verdade, segura apertado ou aperta, não lembro. É, segura apertado. E aí ele abre a tab, no caso eu coloquei o player de música. E ele tem também o esquema que a tela fica acesa o tempo todo, tá? Então você coloca o conteúdo analógico ou digital, eu coloco aqui, ó, o digital. Então assim que a tela bloqueia, fica ali a hora aparecendo para você. E isso é muito legal. O Ivo nem sonha em ter isso, tá? É uma tela mais simples, é LCD, não tem essa tecnologia. Aqui é uma tecnologia realmente excelente. Ele fica mostrando a hora o tempo todo e não gasta muita bateria por isso. Porque ele tem uma tela AMOLED. Então vocês viram que em termos de funções não tem tanta diferença, tá? A diferença vai ser mais na precisão. Por exemplo, você tem ali os modos de atividade física, que são bem mais, tem bem mais modos e eles são bem mais precisos que aqui. Isso aí não tem do que discutir. Se você quer um smartwatch mais focado em atividade física e quer ter precisão, aqui ele vai te dar bem mais precisão que aqui, sem dúvida alguma. Fora que tem GPS para você fazer essa caminhada, essa corrida e monitorar todo o percurso via GPS. Aqui não tem GPS. Questão de tela. Obviamente aqui é superior, é uma tela melhor, AMOLED, não tem nem o que falar, mas aqui não passa vergonha não. É uma tela muito boa por sinal, tá? Questão de watch faces. Aqui você pode baixar o watch faces. Aqui não, mas já vem com uma boa quantidade. Obviamente baixar é melhor do que as que já vem, na minha opinião. Mas enfim, como eu já falei várias vezes, aqui você acaba não passando tanta raiva porque tem muitas opções. Então todos os dias você pode trocar aí o watch face. Acabamento, como eu comentei, os dois tem um excelente acabamento. Obviamente o acabamento do GTS é melhor, eu gosto mais desse alumínio aqui. No geral o acabamento é melhor, mas aqui também não passa vergonha. Enfim, então o que eu quero dizer é que esse Evil 12 mesmo sendo um modelo mais barato, mais de entrada, ele não passa vergonha. É um relógio bem equilibrado, tem aí bastante coisa, tem suas virtudes. É um relógio bem interessante. Então se você pode gastar um pouco mais, você vai ir no GTS, sem dúvida alguma. Se eu posso gastar um pouquinho mais da minha grana, vou no GTS. Uma das melhores opções, sem dúvida alguma. Se você não está afim de gastar tanto, mas quer um relógio legal, está aí o Evil 12, uma opção interessante. Questão de certificação, não comentei. Esse tem a certificação 5 ATM. Pode nadar à vontade, um relógio feito para nadar. Esse não é feito para nadar, tá? No máximo, lavar a mão com ele no pulso, cair um pouco de água nele, respingo, pegar uma chuva com ele. Fora isso, nada de água. Bateria, aí sim o Evil 12 passa vergonha perto do GTS. O GTS pode durar até 15 dias. Em média 10 a 15 dias. Aqui vai durar em média 2 dias. Poderíamos chegar a 2 dias e meio, 3 dias chorando, se você usar bem pouquinho. Mas em média 2 dias. Isso porque ele não tem uma tela AMOLED. A tela tem um brilho bem forte, uma qualidade muito boa. Vocês viram, então isso gasta energia pra caramba com um display LCD simples e o gerenciamento acaba não sendo tão bom também de energia. Então, em média 2 dias. Como eu sempre comento, se você comparar com um Apple Watch, que também dura isso, mas custa 20 vezes mais, não é tão ruim comparado a um Apple Watch. Mas enfim, aí vai de necessidade. Se para você carregar a bateria cada 2 dias é o suficiente, não vai te incomodar, beleza. Para muita gente isso não é problema. Mas enfim, até aí o comparativo. Na descrição tem o review de cada um, link de compra e o link do meu grupo no Telegram. Vamos ficando por aqui e até o próximo comparativo.